DJ Dom, a revelação do momento É o Nelly Novo Inúmi Punk 4 a pouco No cheiro da vitória Novo Inúmi Punk 4 a pouco Novo Inúmi Punk 4 a pouco Novo Inúmi Punk 4 a pouco Pega Cês pôr um dia de maldade eu não quero saber do estresse Pra aliviar, nós fode fumando um beck Vou te botar de lado, de frente, de costa Quero ver vocês gemendo em cima da minha pirosa Só pra aliviar o estresse e tirar a roupa como vou te falar Novinha Vipa de base fuma um pa relaxar Extremamente ele é capaz de fazê-lo A novinha aqui do país Veste chacoalhando a fuga Novo Inúmi Punk 4 a aproveita que eu tô foguenta Vamo fuma um pra nós fuderem câmera lenta Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Mas vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Novo Inúmi Punk 4 a aproveita que eu tô foguenta Vamo fumar um pra nós fuderem câmera lenta Vamo fumar 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 Só pra aliviar o stress e tirar a roupa como vou te falar Novinha se faz de paz e fuma um pra relaxar Extremamente ele é capaz de fazer louco A novinha aqui do pai é se chacoalhando a puta Novo e um e pão de quatro aproveita que eu tô foguenta Vamos fuma um pra nós fuda em câmera lenta Então fica de quebrada e o pretinho te escolheu Então fica de quebrada e o GW te escolheu Vai, vem xereca que meu pau é todo seu Vem xereca que meu pau é todo seu Novo e um e pão de quatro aproveita que eu tô foguenta Vamos fuma um pra nós fuda em câmera lenta Vamos fuma um pra nós fuda em câmera lenta Novo e um e pão de quatro NB no beat Lança a cancer Novo e um e pão de quatro Novo e um e pão de quatro aproveita que eu tô foguenta Novo e um e pão de quatro